Ponto a Ponto, oferecimento Supermarket. Um abraço a todos que seguem o Assim a Portugal, um especial Ponto a Ponto, em que a gente atualiza o Brasil sobre as informações que são notícia aqui em Portugal. Hoje a gente está em Castelo Branco, conversando com Adrien Ricks, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, mas também coordena a candidatura aqui do município e Cidades Criativas da Unesco. Presidente, obrigado por conversar conosco. Exatamente o que significa essa candidatura? O que está em jogo nesse momento? Bom, o que está em jogo é o posicionamento da cidade de Castelo Branco no mapa maior, que é o mapa mundo, no que diz respeito ao bordado de Castelo Branco e às possibilidades de desenvolvimento económico desta região e deste Conselho em particular, através da criatividade, tendo como âncora o bordado. Que feedback tem tido das entidades parceiras e também dos países que estão apoiando a candidatura de vocês? Este tem sido um processo muito construtivo. Nós temos vindo a construir um caminho muito participado, muito de proximidade com as diferentes instituições e aquilo que nós sentimos é que estamos num bom caminho, que estamos a produzir um caminho e a construir um caminho, enfim, de acordo com aquilo que são as nossas expectativas, em alguns casos superando até as próprias expectativas, mas efetivamente não é isso que propriamente a chancela, obter a chancela ou a adesão às redes de cidades criativas, não é isso que nos motiva só por si. Motiva-nos efetivamente a valorização do bordado de Castelo Branco, porque nós entendemos que o bordado de Castelo Branco é um produto distinto da nossa terra, de Castelo Branco, e por isso temos que o valorizar, temos que valorizar este saber fazer, porque é um saber fazer ancestral e por isso temos essa mesma obrigação de levar Castelo Branco mais longe e levar Castelo Branco para obter a nossa bandeira. Importância para a Ucrânia é participar deste evento, porque na Ucrânia temos já três cidades criativas, esta cidade de Kharkiv, música, Odessa e Lviv, literatura, o Bordado. E este vestido é uma prova do talento ucraniano. Temos uma ligação muito grande e por isso as autoridades desta cidade, da candidatura do Castelo Branco, visitaram a Embaixada e depois temos contatos com nossas regiões que produzem esta tradição da Ucrânia e proponemos a nossa região de Rivne, da Ucrânia, e temos dois representantes desta linda cidade. Diz para a gente o que uma cidade ou um território precisa para ser reconhecido pela Unesco. Acho que em primeiro lugar levantar sua vitalidade cultural, seus ativos culturais, aquilo que ela fez nos últimos anos de mais relevante, das expressões mais vivas e autênticas do território. Mas mais do que isso, um projeto de futuro. Projetos que sejam inovadores, impactantes e compartilháveis com as demais cidades da rede mundial da Unesco. É por aí que as coisas acontecem, essa visão de futuro compartilhada com a população, construída de modo democrático e participativo. Qual é o time dessa candidatura agora? Quais são as datas que devem ser preservadas? Neste momento nós sabemos que vamos ter que entregar a candidatura, o dossiê, em meados de junho deste ano e depois vamos ver o que é que a Comissão Nacional da Unesco nos vai dizer. Obrigado, Presidente. Boa sorte para a candidatura. Obrigado, muito obrigado. Brasil, Portugal, Espanha, Cabo Verde e diversos países neste que é o primeiro encontro das cidades criativas no âmbito da candidatura de Castelo Branco à Unesco. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.